Muito boa tarde, amigos do canal Estação Rural Azul Rodrigo de Precisão. Hoje é dia 14 de outubro de 2022, agora 13 horas e 10 minutos. Eu estou aqui no município de Poço Redondo, precisamente no pulvado Queimada Grande, onde nós nos encontramos no Centro Educacional Dom José Vanão de Castro. Está acontecendo a Semana de Vivência. E um dos projetos da Semana de Vivência é a apresentação do uso eficiente de irrigação no Alto Sertão, considerando que nós estamos no Alto Sertão Sejipano. E aqui nós temos alguns projetos que fizeram parte dessa Semana de Vivência. A exemplo é a hidroponia, um projeto simples, porém, é a primeira vez que a região do Alto Sertão tem conhecimento de como funciona a hidroponia no sistema de produção. Nós estamos implantando também um sistema de tensiômetros. Aqui encontra-se o que você já conhece de outros vídeos, o tensiômetro comercial. E a gente fabricou um modelo artesanal que comporta apenas nesses materiais que vocês estão vendo aqui, de minha mão. Um bebedor de passarinho, um filtro de vela e uma mangueira transparente. Esse material é o que se encontra aqui. Nós estamos aqui com esse experimento de 0 a 20 e esse aqui de 0 a 40. De 0 a 20 é fácil a gente entender quando o solo está úmido e não precisa de irrigar. Que basta a gente colocar esse equipamento aqui dentro da água e vocês vão perceber que essa bolinha está subindo. Quando essa bolinha subir, que ela encosta aqui, significa que a terra está úmida e não precisa irrigar. O processo é assim. O nosso câmera também que eu mostro aqui. Aqui tem uma bolinha de isopor. Ela está assentada embaixo, mas quando a gente coloca na água, ela sobe vedando, mostrando que o ar que sai lá de dentro está puxando o ar para fora, mostrando que não se faz necessário. Ao contrário, esse outro aqui que é de 0 a 40, está aqui de 0 a 40 no solo. A gente pode perceber que quando a gente bota, a bolinha não sobe. A bolinha não sobe. Ela vai subindo bem lentamente. Significa dizer que aqui precisa de irrigação, porque o solo está seco, certo? Muito bem. Além da apresentação do extensão, nós também temos aqui o sistema de capilaridade. Irrigação por capilaridade, que consiste em uma garrafa pet com uma corda de algodão e ele vai irrigando a planta de forma gradual. Além do projeto de produção de hortaliça no rizoma da bananeira. Isso aqui já tem oito dias que foi plantado e vocês já estão vendo o coentro, como já se encontra bonito, sem precisar estar aguando. Ele em torno de três dias que passa sem precisar de irrigação. Aqui nós temos uma maquete, que esse projeto surgiu a partir dessa maquetezinha. Essa maquete é uma estufa de hidroponia. Foi a partir daqui que surgiu a ideia de criarmos essa estrutura que vocês estão vendo. Um pequeno berçário, onde temos a espuma fenólica. Aqui são os ingredientes que se utilizam na água para poder nutrir as plantas. Aqui é o berçário, onde a gente coloca as sementes. Aqui é a semente de cenoura, semente teletrizada, própria para hidroponia. E mais uma vez o sistema hidropônico aqui funcionando, né? Desde ontem que a gente está apresentando aqui esse projeto. Agradecer a todos vocês que participam do nosso canal Estação Rural. Agradecer a vocês que estamos sempre ativos, buscando sempre novas informações para passar para vocês. Obrigado por compartilhar os nossos vídeos. Obrigado por se inscrever, por convidar mais um para fazer parte dessa grande família Estação Rural. a sua agricultura de precisão. Quarto abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.